Colisão entre moto e carreta deixa dois mortos na BR-135 em Miranda do Norte, no Maranhão. Por volta das 19h30min desse sábado, dia 8, na altura do quilômetro 126 da BR-135, no perímetro urbano da cidade de Miranda do Norte, a 139 km de São Luís, dois ocupantes de uma motocicleta perderam a vida. Ao colidirem contra uma carreta Scania P-114, com placas de São Paulo. As vítimas são identificadas como Valério Rodrigues dos Santos, de 29 anos, natural de Bacabeira, e o passageiro Evandro Vieira Lima, de 26 anos, nascido em Lago da Pedra. As vítimas trafegavam em uma motocicleta Suzuki Ieis, no sentido Matões do Norte, Miranda. Eles tiveram múltiplas fraturas e morreram no local do acidente. Nas proximidades da churrascaria Dois Irmãos. O condutor da carreta, um paulistano de 35 anos, não se feriu. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Itapecuru Mirim, para as providências que o caso requer. As chuvas, alguns trechos esburacados e a imprudência de alguns condutores, vêm contribuindo para o aumento das ocorrências graves no Estado, neste mês de fevereiro, segundo a PRF.